Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um carro moded aqui Essa caranga muito foda aqui, ó Essa caranga aqui, essa picape aqui Esse furgão de entrega aqui do Chorão Mais uma vez o Chorão está mandando aí um beijo pra vocês Toma uma porrada na cara, duas, tá bom, tá bom, tá bom Já bati demais, certo? E aí é o mesmo procedimento depois do glitch de dinheiro Você vai colocar sua cara em rebe, olê E tal, eu vou mostrar pra vocês aqui Que dá pra colocar essa caranga muito foda Feita no mod, no PS3 para Playstation 4 Então vamos lá chorão, a gente está montando aqui uma garagem mega foda Só com carros estranhos, carros modificados e carros muito foda Então pegou fogo aqui, acelerou, bateu aqui, triângulo, triângulo de novo E aí, chuchete o moleque Já estamos aqui com a nossa caranga muito foda Agora eu vou dar aquele rolê ali fora pra tirar o carro Certo? Porque se você tentar entrar no carro direto Vai dar acesso ao veículo somente a passageiras Aí você sai e entra a pé mesmo Que é o mais rápido de todos os procedimentos Entrar e sair a pé E aí, já era É sua aqui, ó Mais um carro moded aí Muito foda, certo, mano? Que eu peguei a placona de Northampton aqui Quem está produzindo esse carro É o Mancini ali, pelo que eu vi Tem passado aí pro Chorão E aí eu e o Chorão vamos fazer aquela bela entrega Dando um rolê aqui Mega Master pela cidade Então, se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação Gostou mais ainda? Favorito esse vídeo, né? Se inscreve no canal, gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faço parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Valeu, galera, pela presença Chegamos a 95 mil inscritos aí O bagulho tá foda Semana que vem, se Deus quiser Mais tardar no final do mês aí De abril Nós já estaremos aí Com a época marca de 100k de inscritos Vai ser muito foda Eu vou ficar muito feliz por tudo isso Valeu, galera Deixem-me Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui!